Já voltamos e vou te falar, eu tava ansiosa, esperando por esse momento, pra aprender mais essa delícia que ele compartilha com a gente. Querido Gustavo, o ano, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom te receber mais uma vez aqui, viu? Um prazer estar aqui. Tá na moda esses off's da vida agora, hein? Com certeza. Começou tudo com banoffee, né? Agora é tudo morangoff, uvoffee, tem todos os sabores agora. Gostou o uvoffee, o nome fica mega esquisito, mas a receita é garantia de sucesso, né? Com certeza. Que delícia. E agora o briganoffee. Briganoffee. Brigadeiro de banoffee. É a delícia de hoje e eu tenho certeza que vai ser sucesso, não só pra você que vai fazer eventualmente esse docinho pra, sei lá, até de repente pra rechear um bolo, ou fazer o docinho na festa do seu filho, ou você que trabalha com confeitaria de incluir mais um sabor, né? Com certeza. No Faça e Venda ele faz muito sucesso, porque é um sabor que todo mundo ama, né? Doce de leite, banana, biscoito, muita textura gostosa. É aquela combinação dos deuses e a gente ama sem dúvida nenhuma. Bom, vamos começar a fazer então? Vamos lá. Aí lembrando que você vai anotando aqui embaixo, vai passar a receita daqui a pouquinho, você anota ou pega nas redes sociais, mas presta bastante atenção aqui no modo de fazer. Dá uma seguradinha de dois minutinhos? Sim. Eu dou um recado e já vem, pra gente começar, tá bom? Ô delícia de docinho, olha essa caixa, meu Deus. Olha que presente, imagina você entregando isso de presente pra alguém, quem não gostaria de receber uma caixa como essa? Você concorda 100% comigo, né, Si? Sim. Voltando pra cozinha, esse docinho tá me chamando, gente. Ai que delícia, briganoffee. Vamos começar? Vamos sim. Bom, tudo começa com uma base de brigadeiro e a gente vai saborizar ela com doce de leite. Tá. Então o primeiro ingrediente é o leite condensado, que a gente vai adicionar aqui na panela. Uhum. Aqui eu tô com meia receita. Pra ir mais rápido, né? Sim. E você pode fazer ela dobrada, triplicada, tudo depende do diâmetro da sua panela. Tá bom. Em seguida, a gente faz a adição do nosso creme de leite. Aqui eu tô usando o creme de leite fresco, mas pode ser de caixinha, de latinha, pode ser qualquer creme de leite. Qual você tiver aí. Isso. O leite condensado é legal ser aquele integral, que é aquele que tem 8% de gordura. Hoje em dia no mercado mudou bastante, né, tem uns desnatados, semi-desnatados. É verdade. Quanto mais gordura nesse doce, melhor. Tá. Então a gente coloca o leite condensado, o creme de leite e a gente faz a adição do nosso chocolate branco, tá? O chocolate branco vai trazer muito sabor aqui e ele vai deixar um pouco menos doce o nosso brigadeiro. Vai trazer aquela baunilha, né? Aquele saborzinho que eu amo. Isso, aquele sabor de baunilha que todo mundo ama. Sobrou um pedacinho aqui, não vou deixar não. E a gente vai fazer a adição do nosso doce de leite. Pode ser qualquer marca de doce de leite, tá? Eu escolhi aqui um bem firme. E pode ser até o leite condensado cozido, se a pessoa não tiver doce de leite? Pode ser sim. Você pode levar na pressão por 50 minutos, depois que a panela começar a chiar. E aí você tem um doce de leite bem gostoso. É um dos meus favoritos também. Eu também, que delícia. E aí é só mexer e chegar no ponto? Isso. Quer que eu fique aí? Quero. A gente vai mexer isso o tempo todo. Eu só quero mostrar como que mexe, porque é importante o movimento de mexer. Ai, conta. Porque geralmente a gente só mexe o centro. E a gente tem que mexer o centro e raspar as laterais. As laterais, não gruda tudo, né? Porque senão ele pega um pouquinho no fundo e acaba ficando com gruminhos. Com pedacinhos, é. Isso. Isso pra vender não é legal. Agora, se você for comer de colher e mexer mais, pode deixar os gruminhos, que eu acho uma delícia. Sim. Forma aquelas balinhas mais durinhas, assim. Sim, que gruda no dente, fica uma delícia. Pra comer em casa. Pra comer em casa. Pra vender não. Pra comercializar, tem que ser bem lisinho e perfeito. Tá certo. A gente põe bastante adição de creme de leite e de chocolate, justamente pra ter mais gordura e não ficar tão puxa também. Ah, tá bom. Fica com aquela mordidinha bem bonita. Ai, que fica macio, né? Isso, fica bem macio. Vai chegar nesse ponto. Eu já tenho aqui um pronto, né? E esse ponto aqui, eu quis trazer esse ponto, porque ele é muito importante. Aqui no detalhe, é legal você enxergar que ele tem que ficar bem consistente. Pra gente conseguir enrolar. E aqui, a gente quer esse ponto aqui. Presta atenção nesse movimento que eu vou fazer. Tá lindo isso, meu Deus. Tá aqui no meio, eu vou passar a espátula e é um ponto que a gente chama de ponto Moisés. Que a gente abre um caminho e ele não se fecha. Isso mesmo. Então, esse ponto é muito importante, ele tá bem liso, sem nenhum gruminho. Essa é a consistência. É muito chocolate, o creme de leite, dá essa textura incrível. Então, desse jeito, você tem o brigadeiro perfeito. E aí, ele não fica com aquele problema de enrolar, que fica mole. Ah, tá bom. E que ele acaba ficando ruim de passar no confeito e que desmonta também. Tá bom. Esse é o ponto mais importante. Depois disso, você vai colocar ele em um filme plástico ou em um pratinho. E você tem que deixar ele descansar. O ideal é você deixar aí cerca de 24 horas em temperatura ambiente. E se não tiver esse tempo, pode colocar na geladeira por mais ou menos umas 4 horas. Ah, ele tem que descansar antes de enrolar. Isso, ele precisa descansar, porque senão... Embaladinho assim, no filme, como você... Eu gosto de fazer uma linguicinha desse jeito aqui, ó. Que a gente guarda ele muito bem e você pode congelar por até um mês dessa forma. E aí, depois é só descongelar na geladeira e depois você utiliza. E na geladeira, quanto tempo ele dura? Ele dura aí 10 dias na geladeira. 10 dias, tá. Olha aqui que textura bonita que ele tá. Nossa senhora. Eu só vou pegar um pouquinho de manteiga, passar um pouquinho de manteiga na mão. Manteiga ou margarina ou óleo de coco, a gordura que você preferir. E aqui, a gente vai fazer um ponto muito importante, que é porcionar esse brigadeiro. Eu tô com uma balança e essa é uma balança de precisão. Bonitinha, né? É bonitinha, né? A gente pesa aqui com ela, porque essa balança, ela dá bastante precisão. Você viu que na mesa os brigadeiros estão todos do mesmo tamanho? Perfeito! Nível de perfeição. Esse é um dos segredos. Olha lá que lindo que fica. Todos do mesmo tamanho, porque a gente padroniza o peso e isso ajuda muito na precificação na hora de comercializar. Impossível de amar, né? Claro. E a lente fica lindo, né? A lente fica lindo, claro. Fica com uma cara de profissional, mesmo sendo super caseiro, né? Isso, com certeza. A gente traz uma cara totalmente diferente pro nosso cliente. Eu vou pesar aqui, ó, gente, dá uma olhada aqui na textura dessa massa. Olha que linda, ó. Olha que ponto perfeito que essa massa fica, ó. Tá vendo? Que delícia. É uma massa que foi cozida no ponto correto. Quem mais em casa tá passando mal? Só eu? Gente, eu não aguento olhar pra tudo isso, a vontade de comer tudo. É muito bom. E quanto você usa em cada um? Eu gosto de fazer com 20 gramas. 20 gramas. 20 gramas fica um tamanho bem bonito, que não fica balançando na forminha, né? E também ele fica altinho, com uma cara legal. E aí a gente tem uma apresentação que fica muito mais imponente na mesa, quando a gente coloca nosso brigadeiro. Ah lá, chegou em 20, você tira e separa. 20 gramas a gente tira. Essa balança, ela pesa 0,1 grama, 0,2 é de precisão. É precisa mesmo. Pode ser uma comum também, tá? Agora, bolear. Bolear é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado pra eles ficarem redondinhos. Então a gente coloca aqui, ó, na palma da nossa mão e a gente vai rodando bem rápido em volta. E aqui a gente tem a nossa bolinha. Tá, ó. Só bolear. E a gente tem aqui nossos círculos. E essa manteiga que você usa na mão, ela é sem sal? Ela é sem sal. Se for com sal, não tem problema nenhum também. Não tem problema, não interfere no sabor no final? Não interfere no sabor. É só um pouquinho, é só pra untar mesmo. Bom, aqui eu tenho biscoitinhos. Eu tenho aquele biscoitinho de leite. Mas pode ser qualquer biscoitinho. Qualquer um fica gostoso. Eu triturei ele e ele ficou dessa forma, ó. Virou um pozinho de biscoito. É legal ter uns pedacinhos grandes, uns pequenos. Tá, virou uma faroquinha. Isso, eu vou fazer aqui a adição de canela. Ai, que delícia. Porque a banoffee tem canela. Tá. Então a gente coloca, é bastante canela mesmo, tá? Porque é só um pouquinho que vai ficar em volta do nosso confeito. Eu vou misturar pra ficar bem uniforme. E aqui a gente já tem uma base bem saborizada com canela. Fica uma delícia esse biscoitinho. Que gostoso. Você vai revestir ele com essa? Isso, agora a gente vai enrolar nosso brigadeiro nisso. Ai, meu Deus, que delícia. Então, ó, é só a gente colocar aqui. E geralmente o pessoal só passa aqui e tá pronto. Mas tem um capricho, um detalhe que a gente consegue fazer, que valoriza muito e que deixa ele muito mais interessante no final, que é a gente dar uma segunda boleada. Essa segunda boleada, ela traz uma aparência totalmente diferente pro nosso brigadeiro. Quero mostrar aqui a diferença de um que foi boleado e um que não foi. Ó, esse aqui não foi. E esse daqui, ó, eu vou bolear e mostrar a diferença. Ó. Dá pra ver aqui uma certa diferença. Nossa, total. Total, fica super mais bonito. É um capricho, um capricho que a gente faz, né? Então é só colocar aqui na nossa forminha e olha que perfeição que fica. Deixa eu só bolear esses daqui, ó. E aí, já tá maravilhoso desse jeito. Gente, já. Né? Super. Mas a gente vai fazer agora só um recheio, uma cobertura pra ficar com uma cara especial. Nada de estar tão bom que não possa melhorar, né, querido Gustavo? Com certeza. Olha isso. Isso mesmo. Bom, eu tenho aqui banana. E é legal pegar uma banana nanica bem madura, tá? É legal tá aquelas bem maduras, que elas são mais docinhas. E aí a gente vai amassar essa banana, misturar com açúcar e vai levar isso pro fogo pra cozinhar. O ponto, eu já tenho aqui uma pronta, já é um docinho de banana de vó, aquele bem caseiro mesmo. Tá, ó. A gente precisa de uma consistência bem firme dessa forma. Que já dá vontade de comer assim, né? Com certeza. Ai, eu dei umas colheradas antes. Com demais, meu Deus. Tem que ficar bem consistente dessa forma. E a gente vai colocar em uma manga de confeitar. Ah, então ele vai ser um detalhe final. Isso, a gente vai rechear e cobrir esse brigadeiro. Rechear? Pra ficar mais gostoso ainda. Que delícia! E aí, a gente vai fazer aqui a adição do nosso recheio. Ah, então vamos fazer o seguinte, ó, pra você explicar esse passo, tá dando um probleminha no seu mic? Vou pedir pra você tomar conta agora, aqui que tá quase no ponto, eu dou um recadinho e já venho. Ok. Enquanto resolve tudo aqui, tá bom? Nossa, que delícia, gente. Então ele vai rechear e colocar ainda um detalhe final em cima desse brigadeiro de banoffee maravilhoso. Gente, eu vou te contar como ele vai ficar no final, mas eu tenho certeza que você em casa já tá comentando no nosso Insta. Ai, meu Deus, temos que discutir nessa relação. Ai, meu Deus, eu não aguento olhar pra isso. Então faça em casa e comprove como eu estou passando bem aqui hoje nesse programa. Vamos ver como é que ficou? Nossa, só esse brigadeiro na panela já perfumou, aromatizou o nosso estúdio. Que delícia! Olha, eu acho que é o meio de colherada na panela mesmo. Ele de colher é uma delícia, uma canelinha em cima também, maravilhoso. E dá pra fazer outras variações. Pegar aquela bolacha, vem direto aqui na panela. Direto, né? Dá pra fazer palha italiana, dá pra passar no açúcar e canela e fazer um brigadeiro de churros. Que delícia! Tem diversas variações que dá pra fazer com essa base. Dá pra fazer recheio de bolo com ela também? Com certeza, é só cozinhar um pouquinho menos, coloca no bolo, na torta, onde quiser, fica uma delícia esse recheio. Que delícia! E aí, vamos lá, rechear então. Eu só queria passar umas informações, porque eu tô fazendo aqui um tamanho padronizado, que é o que eu gosto de trabalhar. Que a gente usa uma forma de número 4. Cada número tem um tamanho diferente. Sim. Então, 20 gramas de docinho pra uma forminha de tamanho número 4, tá? Tem número 5, tem número 1, 2. Aí você vai, claro, adequar o tamanho do seu docinho de acordo com a forminha que você vai oferecer. Não vai colocar aquele doção numa forminha pequenininha e nem aquele docinho numa forma grande que parece que você ficou ali, né? Isso mesmo. É, pra ele ficar altinho e bonito desse jeito mesmo, tá? Ó, aqui mesmo, eu já vou começar a colocar o nosso recheio. Então, a banoffee vai dentro, o doce de banana vai dentro. Isso, o doce de banana vai recheando. E aí, por cima, você coloca mais um pouquinho doce de leite. Mais um doce de leite, que vai ficar especial. Ó, a gente vai pegar aqui bem no brigadeiro e a gente vai fazer um furinho e rodar aqui com a faquinha mesmo, tá? Tem ferramentas específicas, mas eu quero que você faça aí com as ferramentas que você tem na sua casa. Boa. Ó, então a gente faz um buraquinho pra caber bastante recheio, ó. Olha aqui que bonito. Ó, aqui vai caber bastante recheio. Ah, ficou um buraquinho bom. Certo? Deixa eu fazer aqui. E o legal é que você não tirou nada, você só afastou, né? Eu só afastei, pra ele dar uma afastadinha mesmo e ir pro cantinho da nossa forma. Legal. Por isso que é legal fazer direto na forma mesmo. Quer dizer que no final das contas ele vai ter mais de 20 gramas, né? Com certeza. Ele fica com uns 22, 23 aproximadamente. E agora a gente vem com o nosso doce de banana maravilhoso, ó. A gente vai colocar aqui dentro. Eu tô com uma manga de confeitar. E a gente coloca o doce de banana aqui dentro, ó. Injeta pra caber bastante docinho de banana. Nossa senhora. E a gente tem o nosso brigadeiro todo recheado. Tá, ó. Recheou. Isso. E agora vem com o toque final. O toque final, né? Pra ficar com aquela cara de brigadeiro profissional mesmo. Eu tô usando aqui um bico de confeitar, que é número 18. É um bico bem pequenininho, que ele faz uma pitanguinha bem bonita pra gente fazer a finalização. Vou mostrar aqui duas técnicas que a gente consegue fazer de decoração. Vamos lá. É só a gente vir aqui no topinho e a gente aperta aqui, ó. E a gente faz uma pitanguinha de finalização, tá? Tem um outro jeito que dá pra fazer. Deixa eu mostrar aqui. A gente faz uma rosetinha. A gente coloca aqui, ó. Que lindinho. E faz uma rosinha. Ah, e de qualquer forma, gente. Pra mim isso é definição do tanto faz. Tanto faz, né? Porque olha, é um toque tão delicado e tão lindo. E todos eles ficam lindos. Arrasou. Quanto mais, melhor, né? Tem uma outra decoração que fica bonitinha também, que a gente coloca aqui, ó, e faz assim, ó. Ah, que graça. Uma graça também. Um zigue-zague. Nossa, que biquinho delicado, né? É, esse biquinho é super delicado. É uma graça. Ai, você arrasou. O que é isso? Você arrasou. Você arrasa muito. Você arrasa sempre. Obrigado. Antes de comer, deixa eu mandar um beijo pra Silvana, amiga do Mate, que tá assistindo o programa aqui. Gente, ela tá delirando com seus docinhos. Mas também, quem é que não delira com isso? Fala pra mim. Olha que espetáculo. Vou comer agora. Como é que a gente, enfim, encontra você nas redes sociais, meu querido? Conta aí. Bom, gente, é só me seguir lá pelo Instagram, que é arroba Gustavo, underline Ono. E lá eu ensino técnicas de chocolateria e produtos de faça e venda pra você começar o seu negócio aí na sua casa. E aí, a gente tá agora com uma abertura de um evento que a gente vai fazer semana que vem, que a gente vai tá ensinando gratuitamente aí produtos de faça e venda pro Natal, pra você aí que quer começar a criar um negócio no Natal e ganhar dinheiro. Ai, 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 que delícia, hein? Ai, 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 que delícia, hein? A gente só agradece. Eu que agradeço. Porque fica com esse docinho todo na boca, né? Gente, ele é muito bom. É, e você vê a mordida, quando a gente morde fica o detalhe dos dentinhos, né? Não fica aquela coisa, puxa. Mas ele é dos deuses, num nível. Aquela combinação perfeita do sabor da banana com doce de leite. Meu Deus, o que que é isso, Gustavo? Ele não para de me surpreender, esse menino, gente. Cada vez que vem aqui, vem melhor. Que loucura, né? A mãe morre de orgulho, tá aqui sempre. A gente também. Porque é um amigo e colaborador do Revista que a gente chama de paixão. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês, viu? Obrigado, eu. Arroba? Arroba Gustavo, underline, ono. O-N-O. Arroba Gustavo, underline, ono. Isso. Um beijo, meu amor. Obrigada mais uma vez, viu? Beijo. Beijo.